Música Salve salve torcida tricolorida O elenco do Fluminense de feira durante a semana realizou treinos físicos comandado pelo preparador físico Geraldo Lantier na academia do clube visando a preparação para a partida do próximo domingo dia 28 de maio na cidade de Alagoinhas no estádio Antônio Carneiro, contra o NIRB, em partida válida pela terceira rodada do Campeonato Baiano Série B 2023. O treinador Givanildo Sales e seu auxiliar Luiz Cláudio, comandaram o treinos técnico tático no centro de treinamento no OE de Serqueira. O treinador visa corrigir os erros que ocorreu contra o jogo do GQ. O treinador deve mexer na equipe principalmente no setor defensivo. O setor defensivo vem falhando seguidamente nos dois primeiros jogos contra o Leônico e o GQ. O atacante Afonso já está se recuperando da contratura muscular e deve estar à disposição para o jogo contra o NIRB. O meia campestânio do Petrolina pediu nesta terça-feira 23 de maio o desligamento do Fluminense de feira. O atleta alegou que o motivo da sua saída se deve a questões particulares. O meia-nildo era titular do Time e uns dos destaques do clube no Baiano.